O bolsista do ProUni pode se inscrever no processo seletivo do Fieis? O bolsista passear do ProUni poderá participar do processo seletivo do Fieis e financiar a parte da mensalidade não coberta pela Bolsa, desde que enquadre nas condições previstas no edital de SESUR nº 1 e 2 de 2013. É verdade, o bolsista do ProUni nos oferece montanamento em bolsas de instituições de indiferença a Bolsa, concebida pelo ProUni e pelo sanito, pelo concebido no âmbito de Fieis.